Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou o professor José Nascimento, da Escola Internacional de Desenvolvimento. Hoje, o que me traz aqui é uma conversa sobre um tema muito importante. Aliás, uma das palavras mais comentadas e mais faladas da atualidade. Vamos falar de inovação. No centro desta pauta, carros voadores, impressoras que imprimem em 3D carros e até casas temos aí, falando em carro, a chegada do carro autônomo, já se fala em missões para Marte. É isso mesmo, está preparado para mudar não só de país, não só de cidade, mas de planeta? Pois é, a inovação leva a isso. Isso chama-se inovação disruptiva. Aliás, falando em inovação, existem dois tipos de inovação. A inovação radical e a inovação incremental. A inovação radical é aquela que muda fortemente um negócio, um produto e um segmento. E a inovação incremental é aquela que gera melhoria. Agora, tem um detalhe. Para ser inovação em qualquer um dos tipos, tem que gerar resultado econômico e financeiro. Por conta disso, a Escola Internacional de Desenvolvimento está trazendo o curso de inovação e transformação digital. Objetivo, alinhar os nossos conhecimentos às principais práticas e tendências do mercado. Você é nosso convidado. Vamos falar um pouquinho mais sobre o tema inovação? Uma pergunta para você. Como você tem tratado aí na sua empresa e na sua vida o tema inovação? Repito, é preciso muita atenção. Daquela lista de temas que eu falei agora há pouco para vocês, como por exemplo, morar em Marte. Sabe para quando é aquela previsão? Aquela previsão é da Singularity University. É uma grande universidade americana e ela prevê todos aqueles itens entre 2020 e 2030. Temos que estar devidamente preparados. Aliás, neste tempo existem duas grandes certezas nas nossas vidas. A primeira delas é aquela fatal, que um dia a gente vai morrer. E a segunda me faz lembrar Charles Darwin, que dizia o seguinte, que não é aquele que é o mais forte que sobrevive, mas aquele que está mais preparado. Sabe para que tema? Para mudança. Daqui para frente, palavra-chave nas nossas vidas e nas nossas empresas é mudança. Você está preparado para mudar? Mudar não é fácil, mas é preciso encarar com coragem esse desafio. Esse desafio ao qual a inovação nos convida. Inovar em produtos, serviços e, acima de tudo, no nosso comportamento. Mudar o nosso jeito de pensar. Mudar o mindset para que a gente possa fazer diferente neste mundo totalmente diferente. Aliás, às vezes estranho. Se tem um convite para nós, dentro das nossas empresas, é criar o novo. Criar o impensado. Surpreender o nosso cliente interno e surpreender o nosso cliente externo. Lembra lá? Eu estava aqui fazendo uma listinha das principais empresas que fazem sucesso no mundo na atualidade. E quer saber uma coisa? Recorda que a maioria delas nasceu numa garagem? Por exemplo, a Amazon é de 1994. Google, recente também, 1996. Apple, 1976. E aí tem uma lista maior de outras empresas que, como eu já falei, nasceram em garagens a partir do quê? De uma necessidade, de uma dor dos clientes e, acima de tudo, ideias novas, criativas. Será que nós estamos preparados para esse tipo de mudança e inovação? O convite que a Escola Internacional de Desenvolvimento faz através do curso ITD é esse. Vamos pensar o novo. Vamos caminhar para o futuro e para o impensado. Peter Drucker tem uma frase super interessante e que eu gosto muito. Ele diz assim, a melhor maneira de predizer o futuro é criá-lo. Vamos criar o futuro? Que tal a gente se inspirar em figuras como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, como Bill Gates, agora, mais recentemente, o Richard Bronson da Virgin, ou ainda do Elon Musk da Tesla? Pessoas que criaram e pensaram e, acima de tudo, continuam pensando no novo e naquilo que vai surpreender os clientes. Já pensou que nós não tínhamos até poucos anos empresas como Airbnb, não tínhamos até poucos anos empresas como Uber e os novos elementos da mobilidade, como as bicicletas compartilhadas e alugadas e os patinetes elétricos? A grande pergunta que eu sempre faço é a seguinte, o que nós estamos pensando de novo para as nossas empresas, para as nossas cidades e também para a humanidade? Em cima disso, vale pensar num outro tema, propósito. E você pode fazer parte deste movimento. Já te convidei para participar do ITD, o nosso curso sobre inovação e transformação digital. E aí, gostou da nossa conversa? Gostou do nosso bate-papo? Eu adorei. E para encerrar, nada melhor do que uma frase do futurista Alvin Toffler. Ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Ó, um grande abraço para você. Eu te encontro no curso Inovação e Transformação Digital da EID, Escola Internacional de Desenvolvimento. Até lá. Tchau. Tchau.